Fala, meu querido! Mais um simulado específico para o concurso do Banco do Brasil, todo sábado, aqui no canal do Mestre Mário. No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial. Falou em ortografia, você já tem que se lembrar de que acentuação, que neste caso está sendo cobrado esse assunto. E hoje é interessante porque neste simulado haverá apenas questões de provas anteriores do bebê, questões de nível médio e também de nível superior. Por que nível superior? Porque a sua prova será mais difícil também. Então é bom para você ficar 100% preparado. O sindicato se preocupa com o aspecto educativo da cartilha. Aspecto, será que tem acento aí? Nós temos que separar em sílaba, não é isso? Olha aqui. Aspecto. Então aqui, se tem o acento aqui, é a última, a penúltima sílaba. Você já sabe, você conta da direita para a esquerda. Penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba é a tônica, que é a sílaba forte, ou quando a segunda é acentuada, nós temos o quê? Uma palavra paroxítona. Aí você precisa de se lembrar de quê? Será que eu acentuo as paroxítonas? Então, ela é uma paroxítona terminada em O. Eu não acentuo as paroxítonas. Eu já falei. Quando se fala das oxítonas, vamos escrever aqui, oxítonas. Eu acentuo as terminadas em A, E e O. E não acentuo as terminadas em I e U. Justamente, I e U são as paroxítonas que são acentuadas. Então, você já vai se lembrar, embora essas regras aqui, imagino que você já saiba. Então, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. E não acentuo as paroxítonas terminadas em I e U. Se eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U, eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E e O. Então, aspecto não pode ter acento. Então, descarto. Eu preciso aquela que está grafada de acordo, que está grafada de maneira correta, no que tange a pontuação. Várias entidades mantêm convênio. Primeiramente, aqui já é uma questão de concordância. Quem pratica a ação de manter? Várias entidades. Então, aqui eu tenho um sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa de estar no plural. Aí, você vai falar manter é um verbo derivado do ter? Bem simples. Conjuge lá no presente do indicativo. Eu falo o que? Eu tenho, não é isso? Eu tenho, eu mantenho. Então, neste caso, é a mesma terminação aqui. Então, é verbo derivado. Tranquilo? Agora, resta saber. Eu falaria o que? Várias entidades têm, não é isso? Elas têm. Então, se seria a forma correta, elas têm, elas mantêm. Com acento circunflexo está corretíssimo. Vale lembrar, e se fosse no singular, uma entidade, eu falaria o que? Uma entidade tem e uma entidade mantém. Fique atento, por quê? Porque mantém, contém, mesmo no singular, vai ter acento também. E já tem, não tem, ok? O consumidor tem de ser consciente aqui. Então, vamos lá. Consciente. Aqui nós temos uma palavra paroxítona terminada em E. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O. Substantivo? Não, é substantivo. Ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Então, é a palavra paroxítona e não proparoxítona. O ritmo? Ritmo. Ela é uma paroxítona terminada em O. Não acentua as paroxítonas terminadas em A e O. A, E, O. Acertou? Errou? Deixe nos comentários se estava fácil ou não. Somente questões do bebê. Mais uma. Dentre os trechos retirados do texto, não trouxe o texto porque não precisa uma questão de gramática pura. Colocação do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma culta, ou seja, esta qual é a questão correta. Tem colocação dos pronomes, aí já vem a sua cabeça. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Ênclise, o pronome vem depois do verbo. Então, vamos ver aqui, neste caso, o que que pergunta? Dentre os trechos, a alteração da colocação do pronome está de acordo com a norma padrão. Então, primeira coisa, você já vai circular os pronomes oblíquos átonos. Você pode errar a questão de colocação pronominal? Jamais. Se errar, você estará fora. Por quê? É um assunto extremamente fácil. Então, vamos circular aqui para ficar mais fácil também. Olha aqui. Já lhe aconteceu, já aconteceu-lhe. Então, primeira coisa, o que que fala a questão? O pronome pode ser colocado, essa alteração, pode ser antes do verbo ou depois do verbo. A olhar-me desapontado. Será que poderia falar a me olhar desapontado? Então, o que que você observa aqui? Aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Se você tem um verbo no infinitivo, o pronome pode vir depois ou antes. Então, a me olhar ou a olhar-me. Olha a preposição aqui também que contribui. Verbo no infinitivo, certinho. E se fosse a olhar desapontado, me nem daria nesse contexto, nem vou entrar nesse mérito aqui. Então, letra A de amor está corretíssima. Poderia vir antes do verbo ou depois do verbo no infinitivo. Lapsos que. Aí você já vai se lembrar de quê? Dos casos clássicos de próplise. Você precisa se lembrar das palavras atrativas. Então, sempre que aparecer o quê? Olha aqui, lapsos queira que. Aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo é palavra atrativa. Então, só pode ser que me tenha ocorrido. Eu não posso falar que tem-me ocorrido, não. Se eu tenho uma palavra atrativa, o pronome oblíquo átono tem de vir perto dela e antes do verbo. E outra coisa que quando tiver, você já deve ter ouvido isso, tem um aulão exclusivo aqui nesse canal. Uma aula exclusiva para esse concurso sobre colocação pronominal. Sempre que tiver um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, você não pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Trata-se aqui. Começou, começar a frase com pronome oblíquo átono, não pode. Tem outro lugar? Também não pode. Aqui já ficou fácil, ou seja, eliminaria essas duas. Já. Já chegou ele, chegou ele, já chegou. Olha lá a circunstância de tempo. Olha aqui. Maria chegou. E se eu disser Maria já chegou? Eu curtei esse tempo, ela chegou agora. Então, aqui é um adverbo de tempo. Se tem um adverbo, eu vou colocar aqui, você já ouviu falar também do Enés 4P, não já? O que as bancas mais cobram? Adverbo, pronome relativo, palavras negativas e as orações subordinadas. Ah, são só essas mestres? Não. São várias regras, então, mas você precisa de conhecê-las. Então, se tem um adverbo e a palavra atrativa só pode vir aqui, não pode vir. Então, o correto aqui, eu já lhe aconteceu. Show de bola? Tranquilo, tranquilo? A frase em que o verbo andar apresenta as mesmas características sintáticas, ou seja, o mesmo significado também, ou seja, as características sintáticas e também de mesmo sentido que ocorrem nas expressões. Ando um pouco distraído? Ando meio desligado? Será que esse ando aqui é do verbo andar? Nada disso, né? É diferente do verbo andar, que é aquele verbo que tem como significado caminhar. São palavras diferentes, correto? Então, aqui já pego e já fica mais fácil para você compreender. Quando eu falo, ando muito distraído, ando preocupado, ando chateado, nós vamos buscar uma das alternativas que tenha esse mesmo sentido. Ando depressa demais? Aqui eu poderia falar o quê? O caminho depressa demais, então não pode. Há carros que andam, neste caso aqui, os carros que se movimentam, que correm, que correm, que alguma outra coisa aí. Não pode ser também. Eu tenho andado com muita sede, ou seja, eu estou sedento. Aqui você vai conseguir identificar o quê? Que é um estado. Quando eu falo aqui, eu ando muito desanimado, eu ando muito estressado, ando muito desligado. É o estado. Aqui também é o meu estado. Certinho? Há uma condição também. Então, letra C de coração que está correta. Há aves que caminham além de voarem. Para me exercitar, prefiro andar a correr. Prefiro caminhar a correr. Questão do Banco do Brasil. Fácil, fácil. E aqui é muito interessante. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Eu não prefiro pera do que maçã. Memorize. Eu prefiro pera à maçã. Fácil, fácil. Aqui temos mais uma questão. O período em que a expressão no fundo está usada com o mesmo sentido com que é empregada na primeira linha do texto. No fundo, a diferença entre sorte e azar está no jeito como olhamos para o acaso. Esse no fundo aqui é um lugar lá no fundo do poço. João está no fundo do poço. Não, eu poderia falar assim. Na verdade, a diferença entre sorte e azar está no jeito como olhamos para o acaso. Então, no fundo, seria um sinônimo de na verdade. Nós temos que procurar uma que foi empregada dessa mesma forma. A horta está no fundo do quintal. Aqui é um lugar. Procure na mala toda, até no fundo da mala. Questão do bebê. Descartei, descartei. No fundo do corredor é um lugar. No fundo, acredito que tudo sairá bem. Então, quando eu falo no fundo, eu posso falar na verdade, no íntimo. Lá no fundo da minha mente, alguma coisa assim. Então, alternativa D. No fundo do poço, aqui é um lugar também. Simulados do mestre Mário. Acertou, errou. Como que está aí? Então, alternativa D que está correta. Fácil, fácil. Não foi? E se você está gabaritando? Sim ou não? Agora, a questão de nível superior agora já é mais interessante. Em ambas as ocorrências, a palavra destacada em convicto de sua superioridade racial por não ser negro e de sua superioridade cultural por não ser nordestino, introduz uma oração com o valor semântico D. Isso aqui está passando uma ideia de que? Isso daqui é um advérbio de afirmação, um advérbio de tempo, uma conjunção coordenada que expressa uma ideia de adição, causa ou efeito. Pare, concêntrica, dê seu caderno, anote. Apareceu causa nas alternativas. Aqui eu já começo. É a engenharia reversa. Já estou começando do final das alternativas para o enunciado. Compreenda o quê? Tem causa aqui nas alternativas. Você já vai vir aqui e colocar assim, ó. Primeiro, causa. Ou seja, a causa ocorre primeiro. Opa, agora a letra ficou pior ainda, hein? A causa ocorre primeiro e leva a alguma coisa. Vou colocar leva a algo. Regência, né? Se leva, leva a alguma coisa. Então, aí você vai lá, volta nas alternativas. Vamos lá? No enunciado. É convicto de sua superioridade racial por não ser negro. Primeiro, ele é convicto ou ele não é negro? Ele não é negro. A partir do momento, porque ele não é negro, que ele é convicto. Então, primeiro ele não é negro e isso fez com que ele não fosse, ou faz com que ele não esteja ou esteja convicto de sua superioridade racial. Então, causa é aquilo que ocorre primeiro e vai levar a uma coisa. O fato, ele não é negro. O fato dele não ser negro fez com que ele fosse convicto de sua superioridade. Então, causa certíssimo aqui. Não tem meio, não tem adição, não tem tempo afirmação. E a outra, é convicto de sua, é convicto, eu já peguei o é convicto aqui, porque fica mais fácil, é convicto de sua superioridade cultural por não ser nordestino. Primeiro, ele é convicto ou primeiro ele não é nordestino? Desde que ele nasceu, ele já não é nordestino, ok? Então, primeiro ele não é nordestino e depois ele é convicto de sua superioridade cultural. Causa. Causa. Lembre-se disso, apareceu causa aqui, verifique primeiro, verifique se aquela ação ocorre antes da outra. Então, primeiro ele não é negro e depois ele não é convicto. Show de bola? Deixe nos comentários se gostou, dá um like também, compartilhe o nosso simulado e muitos estudos. Outra questão de nível superior também para o concurso do Banco do Brasil. Pare o vídeo, quero ver se você prestou atenção nas últimas explicações minhas. Ok? Resolveu? Qual foi a alternativa que você marcou? Se você marcou a alternativa A, você acertou. Será que sim ou será que não? Vou até apagar aqui. Foi só mesmo para testar se você sabia, pensou ou não. No texto, entre as orações constituintes do período. Hostilizado, tinga, foi além. Verifica-se uma relação semântica de quê? Explicação? Oposição? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não. Alternância? Não sei. Proporção? Ou causa e efeito? Questão do bebê. Aí, opa, o mestre acabou de explicar. Se tem causa, causa ocorre primeiro. Primeiro ele foi além ou ele foi hostilizado? Então, primeiro ele foi hostilizado, ok. O tinga foi hostilizado. Depois ele buscou a punição, ele buscou a lei para resolver aquele ato de racismo. Então, a causa e depois vem o efeito. Então, qual foi a causa? Ele ser hostilizado. E qual foi o efeito dele ser hostilizado? Ele ir além. Causa e efeito. Apareceu causa nas alternativas? Já vai lá e coloca primeiro. Isso vai ajudar muito para que você possa gabaritar as questões. Simulado rápido. Quero ver se você assistiu o simulado todo. Se você gabaritou, se tem dúvida, deixe nos comentários. Vou interagir por aqui com você agora. Um abraço do mestre Mário e até a próxima aula.